Bom gente, estou aqui na Recoleta, estou aqui em um lugar que parece ser meio mórbido, mas o lugar é um verdadeiro pátio de esculturas, é o cemitério da Recoleta, onde está enterrado o corpo de puta porra. Vou mostrar um pouco aqui para vocês como é que é. Narancinha. Narancinha. É muito grande. Narcaninha. Narcaninha. Henticos. Marcaninha. Você? Tchau, tchau. 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 Tchau.